Power Rangers, tenha força, hey! Power Rangers são heróis! Juntos lançamos poderosos megazords O mundo precisa de você! Power, Power, Power Ranger! Power Ranger! Quer de novo? Power Rangers, tenha força, hey! Power Rangers são heróis! Juntos eles formam poderosos megazords O mundo precisa de você! Power, Power, Power Ranger! Power Rangers, tenha força! Power Rangers são heróis! Power Rangers são heróis! Hey! Juntos eles formam poderosos megazords O mundo precisa de você! Power e power Power, Power, Power Ranger! Power Ranger as heróis! Power Rangers・・・ Aguante em nós... Que mandou com todos?